No barraco do crime, apelida do Xola Da casa 33 onde os moleque banda mora QG dos criminosos, fortaleza dos bandidos Comunicação e código, assovio É daqui que saem as regras, que é imposta na quebrada Não pode talaricar nem roubar na própria área Não se pode ratear e nem ficar devendo a massa E aí, parceiro, vai me pagar não, hein? Qual é a sua? Do barraco do crime, organização marginal Tem quem vende, tem quem cobra de 12 e parafal A GR, Planaltina, Guaslindas, Morro do Galo É o justo pelo certo e o errado cai no estralo Munição 357, Robocop, Quadradão 9 de pente alongado, 12 de repetição Os boné tampa na cara Esparrada é mato, muro e subconsciente Rap que relata os fatos Do barraco do crime onde eu vivi e me criei Nas ruas dessa quebrada, mano, eu nunca vacilei Do lugar da onde eu vim eu aprendi a respeitar Aprendi a entrar e sair, sou bem-vindo em qualquer lugar O proceder é nervoso, o som é periculoso O papo aqui é reto na febre até o uso O proceder é ativo, o som é profissão, perigo A rua não é playground, o crime não é pra menino O aval já foi dado, vai ter corpo no chão E o calibre usado, 12 de repetição Avisa lá pra família, prepara logo o caixão Eu não queria assim, a mãe que chora, irmão Teve um pivete que caguetou o trafica da área Trafica preso, cumpriu, quando saiu meteu bala Foi só rajada, cumpade, sem chance pra desculpa Queima roupa na cara, explodiu, varou pela mim Cante alertando o pivete, cuidado com a lei da rua Pois o barraco do crime cobra cada falha sua Cada quebrado uma lei, uma regra a ser cumprida Quem não cumpriu, eu sei, pagou com a própria vida O crime é o crime, eu sou eu, eu sou o rap por aqui Então pega a visão, o crime não é o caminho Você vai morrer cabrito, você vai tomar seu cu Aqui é centro-oeste, é entorno-sul De dentro da perifaca, pá, toma na cara Se moscar de embalo, vai parar na vala E os fornos no mato, tá bem estalado Pra pegar os mosques, não deixar recado Águas lindas, sítia, que o chicote estrala O recado foi dado de dentro de uma vala Nas ruas de terra a poeira cobriu A lágrima da mãe que seu filho viu Se perder na favela e ser cabra safado O errado não é certo e se errado é cobrado Pode acreditar, aqui somos perifa Que sobreviveu e andou na linha A meta é o sucesso, pode acreditar Dos barracos de pau, vamos escapar Solta os foguetes, pivete lá do Santa Lúcia De águas lindas, dois, nós vê a bagunça Os produtos chegou, firma foi avisada A quebrada tá louca e toda alinhada Do barraco, do creme, tudo contabilizado Os quilos, as grama, nada pode dar errado Na subida da rua, da rua, do monte alto O certo é certo e o errado é cobrado O fuzil, o parafal, as granadas de mão É pra olhar na quina, explodir os camburão Os pivete, sobe a pipa, avisa os quilos Chegou, cada quilo, cada grama Pro sistema ao terror A lei da rua, ela cobra, não mosca na quebrada A tortura é certa, no bucho, altas facadas A senhora, os senhores, no gueto é respeitado No barraco, do creme, o recado tá dado Os mano que rouba o outro, cai na reunião Aqui sinto liderança, pra julgar o irmão Começa o jogo, o parceiro humano fica assustado Vai se vir de lição, o recado foi dado Imagina na quebrada, toda lapidada Infelizmente os pivete, portando as quadrada Meu coração chora, mas eu não vou desistir Acredito em Deus, outro dia vai vir Olho pro céu e vejo, o dia vai clarear De noite eu não dormi, com o tiro de AK Meu coração chora, mas eu não vou desistir Infelizmente a favela, sem motivos pra sorrir No barraco do crime, tudo é contabilizado Os quilos, as gramas, nada pode dar errado No barraco do crime, tudo é contabilizado Os quilos, as gramas, nada pode dar errado Tô de peão pela barragem, não escondo minha imagem Criado na malandragem ligeiro Com pilantragem esperto Com o rotolite louqueiro Sem maquiagem isqueiro Na bomba é fire, embarco numa viagem É forasteiro sem lei Vivendo a vida de rei Se diverte no recreio Empreendo pelo meio Minha nave já lustrei Na Ceilândia onde morei Na igreja que rezei Olha a dona que filmei Aqui na melhor gestão Louco pela tentação Família no coração Uma grande tribulação Na segunda intenção Bloquear o cidadão Vendo alucinação Coço o dedo no oitão Maloqueiro quer voar Solta a fumaça pro ar Umas dona em brasar De jet na beira-mar No barraco que nóis tá Só pra contabilizar Vai ter um uísque ou de bar Com red pra nóis flutuar No barraco do crime Tudo é contabilizado Os quilos, as gramas Nada pode dar errado No barraco do crime Tudo é contabilizado Os quilos, as gramas Nada pode dar errado Nada está a fuga, um super Madame No barraco do crime No barraco do crime No barraco do crime No zuerst Obrigado.